Sair do umbigo uma secreção com o mau cheiro, o que pode ser? Sair uma secreção com o mau cheiro do umbigo pode ter várias causas Desde uma inflamação local, uma infecção, uma reação a um corpo estranho Até a persistência do uraco, que é uma estrutura embrionária em forma de tubo Que liga o umbigo à bexiga Durante a formação do nosso corpo, ainda dentro do útero materno Várias estruturas se formam e se modificam até o desenvolvimento estar completo Após o nascimento, o uraco se fecha e forma um ligamento entre o umbigo e a bexiga Quando isso não ocorre, forma-se uma espécie de canal entre a bexiga e o umbigo Durante o crescimento, podem se formar secreções dentro dele Que são eliminadas pela cicatriz umbilical Principalmente quando ocorrem infecções locais Outro problema raro que pode estar presente no umbigo é o foco de endometriose Que é o desenvolvimento das células do endométrio fora da cavidade uterina Como as causas e os tratamentos podem ser muito variados Deve-se sempre consultar um médico nessas situações O clínico geral é o profissional indicado para tratar ou realizar o encaminhamento a outros especialistas